Música Estamos de volta com o refrão e esta semana o nosso convidado é o cantor e compositor Tito Marcelo. Tito, vamos conversar agora sobre o teu segundo disco, intitulado Pra Ficar no Sol. Quais são as parcerias que o álbum traz? Tem uma música, Rua Jaguaribe, que eu fiz com um amigo lá de Recife, de infância, Marcito. E tem uma música que eu fiz com a Gabi, a Gabi Dot, que é um uruguai que mora aqui, que não foi especificamente uma música para o disco, essa música já estava pronta, mas ela entrou como uma faixa bônus do disco, ela não fez parte do processo de composição para esse disco aí. Você praticamente emendou, né? Depois do primeiro disco já veio o segundo. O segundo, é. Eu estava compondo muito e continuo ainda, vou sempre fazendo. E quando acabou de fazer o primeiro disco, a gente não chegou nem a trabalhar ele direito, fazendo shows ou coisa assim. E eu já, não deu nenhum ano, a gente já estava no estúdio de novo, colocando. Foi quase que uma sequência. O processo do segundo foi muito diferente do primeiro? Eu digo assim, pela tua intimidade já, né? Imagino, com a música, com as composições. Duas coisas. O primeiro foi uma grande aventura, sim. Eu estava fazendo e não estava sabendo bem o que eu estava fazendo. E o segundo também não perdeu um pouco dessa naturalidade, mas as músicas saíam, sei lá, com o corpo já meio arrumado. Eu sabia para onde eu estava encaminhando, eu dava um pouco de direção, mexia, mas tudo muito natural, como a inspiração mandava mesmo. E em relação à parte de gravar e tudo, o meu produtor, que é o Renatinho Fonseca, que produziu o primeiro disco, que é um amigo de infância lá de Recife, que hoje em dia mora no Rio, já há muito tempo, é músico profissional. Ele tinha feito o meu primeiro disco produzido e no segundo também já foi uma sequência. Então a gente já se conhecia, eu já estava compondo, já imaginava o que é que ele ia pensar para a música. Ele também já ouvia uma música, já identificava as ideias, já vinham mais rápidas. Foi uma experiência, sei lá, um pouco mais de afinidade de um para o segundo. E que facilita também essa intimidade, até com o produtor facilita na execução do álbum. Eu acho que sim, eu vou fazendo sem essa regra, não faço voltado para isso. Vou fazendo música do jeito que vem, aliás, as melhores músicas que eu acho que eu faço, não melhor não, mas as mais naturais. Mas você mais gosta? As mais naturais, não, nem é que eu mais gosto. As mais naturais assim, não é quando eu paro para fazer uma música, é quando a música me para para eu fazê-la. Eu acho que, às vezes você senta assim, a coisa vai meio que natural e você vai fazendo. Um dia ali você estava vendo um filme e um cara que estava em contato sempre com um grande escritor e tal, e ele queria também aprender a escrever e o escritor colocou ele assim numa máquina e fez assim, vai, escreva alguma coisa aí. Aí ele fez, vai, escreve, ele fez, não, estou pensando. Ele fez, não, primeiro você escreve, depois você pensa. Eu acho que acontece muito isso quando eu estou compondo. Eu sento, vou fazendo, às vezes não sei nem o que é que eu estou escrevendo lá e vou fazendo, depois eu paro, olho e vejo que aquilo tem algum sentido. Acho que primeiro tem que fazer com o coração mesmo. E as músicas parecem ter sempre uma percepção de algum momento. É, eu acho que a gente vai somando tudo, né, que você vai conversando, essa conversa aqui, ou uma cena que você vê, um filme, um livro que você lê, e aquilo vai entrando na sua cabeça de alguma maneira. E na hora que você vai colocar para fora, eu acho que, sei lá, o subconsciente, a sua cabeça faz as conexões com aquilo, dá algum sentido e vira verso. Uma hora que você precisa de uma palavra com sonoridade, assim, de repente ela aparece e você faz um verso. Canta mais um pouco para a gente. Tá bom. O que você vai mostrar? Tocar Não Há Tempo Ruim Não há tempo ruim de lugar algum Que impeça o sol brilhar para qualquer um Pode ser difícil, Pode ser difícil o barco sem um rumo Mas a chuva cai para todo mundo igual Deixa despencar, cair Pode até passar do chão Uma hora de subir No céu do Japão Não há tempo ruim de lugar algum que impeça o sol brilhar para qualquer um Pode ser difícil o barco sem um rumo Mas a chuva cai para todo mundo Muito bom Essa música tem alguma história? Eu me lembro de uma frase que eu estava conversando com meu mestre curiço da capoeira E ele estava tendo uma conversa com alguém lá e ele falando sobre essa fala que a gente diz Diz que se cair do chão não passa E aí ele contando aqui na história Não, passa sim Se cair, passa do chão e vai até lá no Japão E eu fiquei com isso Do chão, do Japão na minha cabeça Depois quando eu sentei para fazer essa música E veio Deixa despencar, cair Pode até passar do chão Uma hora há de subir no céu do Japão Tito, antes da gente encerrar o nosso bate-papo Eu queria saber quais são os teus próximos projetos E queria também pedir para você deixar os seus contatos A gente está fazendo alguns shows do disco Como eu não trabalhei o primeiro disco também Foi logo emendando o segundo A gente está formatando uns shows agora Para mostrar ao povo aí Tocar um pouquinho E está fazendo com músicas do primeiro e do segundo também Está aproveitando agora que a gente está pegando a estrada E estou continuando compondo De repente já chega outro disco aí Sei lá, no final do ano eu começo Vou conversando com o povo Para ver o que vai rolar E os teus contatos? Então A Vila Lobos Produções é quem me produz Mas todos os contatos dele As informações estão lá no meu site Que é titomarcelo.com E também tem muito material no Facebook No Youtube Basta procurar lá Tito Marcelo que vai achar Tito, obrigada pela presença aqui no refrão Gostei muito do bate-papo Parabéns pelo trabalho Eu também Muito obrigado, querida Nós vamos a mais um intervalo A seguir você fica com o quadro Pauta Musical É um minuto Tito, obrigada 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 Obrigado.